A gente vai seguir falando sobre esse assunto com o Pedro Duran, que foi investigar ainda mais também o que está em jogo nesse momento, essa investigação que acontece, lembrando, desde lá de 2023, do ano passado, que agora então culminou com essa prisão do Nego Di, e inclusive com a busca do sócio dele, que por enquanto ainda não foi encontrado, continua foragido. E pode ter inclusive fugido do país, viu Muriel? Pode ter fugido do estado do Rio Grande do Sul, o Nego Di foi encontrado em Florianópolis, em Santa Catarina, mas o sócio dele, o Anderson Bonetti, pode ter inclusive ido para fora do país, isso que entrou no radar da Polícia Civil, que está investigando o caso. Eu conversei ao longo do dia de ontem e também de hoje com os investigadores que acompanham esse caso, com os chefes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com vítimas que foram afetadas pelo golpe do Nego Di, com pessoas que, de alguma forma, estão relacionadas com essa investigação, para trazer um panorama do que foi que aconteceu, como foi esse esquema, que acabou movimentando 5 milhões de reais e deixando pelo menos 370 vítimas, não só no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre, mas em todo o Brasil. Esse vídeo que aparece atrás, eu vou pedir para a gente colocar ele de novo agora com áudio, para a gente poder ver como começou a divulgação dessa loja, que é a loja que a Isadora falava, que é onde, efetivamente, esses golpes, segundo a polícia, eram aplicados. Eu não estou divulgando loja de terceiros, essa loja é minha, a Tadizueira é minha loja, eu que estou vendendo ar-condicionado para vocês. Tem gente que pergunta, Di, é confiável comprar lá? Não, não é lá, é aqui, é comigo que você está comprando o ar-condicionado, então pode confiar, porque eu estou te dizendo, tu vai receber o ar-condicionado. Acontece que a gente não está botando um valor exorbitante no nosso lucro para ganhar no montante, e é por isso que o ar-condicionado está tão barato. Então é isso, Infernautas, o nosso lucro é pouco, a gente está ganhando 10% em cima do produto. O ar-condicionado foi um dos primeiros produtos que foi comercializado por essa loja e que, segundo a polícia, nunca existiu. Loja chamada Tadizueira, quando ele aparecia falando aqui, divulgando essa loja, tinha ali embaixo o site, e aí, inclusive, a conta dele com a divulgação do Tadizueira, mais de 1 milhão de seguidores. E a imagem dele por todo canto fazendo essa divulgação desse Tadizueira. E aqui até, né, Pedro, aparece aqui na rede social, ar-condicionado por R$ 599. Preços absolutamente fora do mercado, mulher. Quem entende de ar-condicionado diz que é impossível praticar um preço, por exemplo, de menos de R$ 1.000 no ar-condicionado de 18.000 BTUs. Quem já instalou ar-condicionado em casa sabe, inclusive, como o preço acaba se valorizando. Esses preços de R$ 600, R$ 800, R$ 1.000 são impraticáveis no mercado e, obviamente, isso poderia ter despertado algum tipo de desconfiança das pessoas. Mas o argumento dele é, não, a gente não tinha lucro, a gente tinha 10% de lucro, era mais para poder fazer as pessoas terem acesso ao produto. Vamos ver o segundo vídeo. Até fala ali, ó, no boleto, entregue em até 20 dias um ano de garantia. Portanto, as pessoas tinham que pagar no boleto, tinham que pagar de forma direta ali no dinheiro e a entrega era em até 20 dias, era o que ele prometia, Pedro, agora sim. É, não, a gente de fato vai entrar nos detalhes de como funcionava essa dinâmica de pagamento, porque ela está relacionada, inclusive, com esse golpe. Mas vamos ver o segundo vídeo dele, que mostra aí uma espécie de sistema que foi criado pelo Anderson Bonetti para poder fazer o controle das vendas e desses pagamentos das pessoas que chegavam. Mas os guris estão firmezinhos, pai. 403 mil views em 10 dias, 75 mil likes, ganhamos bastante inscritos, 44 mil comentários aí. Ih, esqueça tudo! E o principal, porém, não menos importante, lancei uma loja virtual, pessoal. Isso, lancei uma loja virtual e estou com uma promoção de Smart TVs. Aqui os valores, ó. E vendi bastante essa semana. Estou aqui na minha central de controle. Vamos lá, nas vendas. Vê como é que está. Ó, saiu uma pouco, às 20h15. A compra de 4.973 saiu lá para o Central Park. Teve uma que saiu para Bernabé, Santa Catarina, Goiânia. Putz, o Brasil inteiro, cara. Esse, então, era o sistema que era usado pelo Anderson Bonetti para poder fazer o controle do que seriam as vendas dos produtos que não existiam. Para a gente poder explicar um pouco mais dessa história, eu preparei uma espécie de mapa de como funcionava esse esquema. Então, a gente tem aqui, Muriel, o Anderson Bonetti, que funcionava como um programador do sistema de fraude, de estelionato montado por essa organização criminosa, que a polícia, por enquanto, aponta que tem pelo menos essas duas pessoas. Ele está foragido. Como eu disse, a polícia tem uma desconfiança de que ele possa ter fugido do país e ido para outro lugar. Você tem o Nego Di, que funcionava como um divulgador, mas era também uma espécie de proprietário dessa loja. Ele que está preso, foi preso em Santa Catarina, em Florianópolis, e levado para um presídio em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. E o argumento do Nego Di é justamente que quem fazia tudo era o sócio dele, que ele só usava a imagem dele para divulgar, mas que ele não recebia absolutamente nada. Argumento que já mudou algumas vezes, e ele, inclusive, aparece no vídeo dizendo que a loja era dele. E não é um, não são dois, são vários vídeos. As vítimas montaram uma espécie de dossiê contra o Nego Di, e tem vários momentos em que ele aparece dizendo justamente isso. É a minha loja, você está comprando comigo, eu sou o dono. Confie em mim. Você vai receber, confie. 5 milhões de reais arrecadados por esse esquema criminoso, segundo a polícia, 370 boletins de ocorrência, e ontem eu atualizei esse número aqui de reclamações no site Reclama Aqui, que é uma referência no mercado, 443 pessoas que disseram não ter recebido os produtos que foram prometidos a elas. Portanto, o número pode vir a ser maior, assim como o delegado Fernando Sodré, que conversou com a gente ontem, o chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que disse que a tendência é de que esse número aqui de 370 boletins de ocorrência pode aumentar. Pode aumentar, e você tem, nesses 443, 3 ou 4 que foram respondidas. Todo o resto foi sumariamente ignorada como mais um sinal, indício desse crime que era cometido pelo Nego Di, pelo Anderson Bonetti, segundo os investigadores. Quais eram os aspectos importantes dessa dinâmica de funcionamento desse esquema? Você tinha produtos inexistentes, que não existiam, que eram falsos, forjados, que ele usava imagens supostamente ali da internet, ou um ou outro produto para poder anunciar. Um sistema de e-commerce desenvolvido pelo Anderson Bonetti, que seria esse sistema que a gente mostrou aí, que funcionaria como uma espécie de um balancete virtual para reunir esses pagadores que caíram no golpe. Ofertas abaixo do mercado, ou seja, que tem valores reduzidos em relação àquelas ofertas que a gente costuma ver nas lojas, nos e-commerces, até mesmo de grandes marcas. Um prazo longo de entrega, que é o que você dizia, a explicação era, não, os produtos vêm de muito longe, são importados no atacado, num volume muito grande, por isso esse prazo mais longo de entrega, para você justamente poder fazer com que ele chegue até você. Essa loja funcionou durante quatro meses, segundo a polícia, e ele foi empurrando essas entregas para frente, elas não foram chegando, por isso, quanto mais longo o tempo de entrega, mais vítimas você poderia fazer. Porque o sujeito só passa a ser uma vítima quando passam os 20, 30 dias que eram prometidos, ele não recebe o produto, até então ele está imaginando que ele está dentro do prazo, e aí sim eles conseguiram arrecadar esses 5 milhões de reais. E o pagamento feito no PIX ou no boleto não era feito em cartão de crédito, por quê? Porque no cartão de crédito você tem a possibilidade do estorno daquela compra. Então, a forma de pagar no PIX ou no boleto, ela tinha efetivamente uma função, que era garantir que esse dinheiro não voltasse para aqueles que desperdiçaram tentando comprar um produto. Conversei com algumas vítimas, a gente vai ouvir primeiro a fala do servidor público William Costa, ele que é uma das pessoas que caiu nesse golpe, e aí depois que ele falar, a gente explica um pouco de o que aconteceu com ele. Ele tinha feito inicialmente algumas entregas lá nesse estabelecimento comercial dele, que chama Casa dos Guris, e tudo isso fazia com que transparecesse veracidade, dando credibilidade ao negócio, então muitas pessoas compraram, eu fui uma delas, comprei alguns produtos, e esses produtos tinham um prazo de entrega mais longo, assim, em torno de 60 dias. Dois aparelhos de ar-condicionado, um celular e 7 mil reais de prejuízo, isso foi o que o William contabilizou. E 60 dias de entrega já, a gente falava ali na divulgação de 20 dias, ele já foi mudando o discurso para fazer essa venda e já aumentou o tempo de entrega. 60 dias, minha gente. Para que as pessoas não demorassem a sentir a falta do produto que não existia. Exato. Agora a gente vai ouvir a fala do Júlio César, que teve uma ideia, Muriel, quando viu essa grande oportunidade, ou que parecesse uma grande oportunidade para ele, de comprar os produtos para revender. Minha nossa. Então ele vendeu o carro dele e transformou o dinheiro do carro em mais de 20 aparelhos de ar-condicionado. Vamos ver o que ele conta. Acabei adquirindo 23 ar-condicionados, dois smartphones e uma smart TV, que a gente não estaria comprando de terceiros, que a gente estaria comprando dele, e que se os produtos não chegassem, ele ia fazer o estorno do valor do próprio bolso. Hoje, com ele preso, a gente tem a esperança de reaver esses valores investidos na época. Aí a gente está falando de 30 mil reais de prejuízo para uma pessoa que não tinha esse dinheiro, que vendeu o próprio carro para poder ter condição. E o Vladimir Almeida também caiu no golpe, ele fala um pouco desse sentimento de raiva e traição. Vamos ouvir. Se fosse uma loja local, eu não teria comprado, mas o fato de estar envolvido ele, ter o nome dele, passou um pouco mais de credibilidade, e os famosos até também atestando isso. Então, realmente, acabou gerando um pouco de confiança e o sentimento que fica de raiva, de traição. Ele comprou um iPhone, e esse era um dos produtos, tem até uma ilustração que mostra a propaganda do iPhone, olha aí, 5.578 reais, um celular iPhone 13 Pro Max, que é aquele que tem aquela tela maior, 128 GB. Ou seja, completamente fora do valor de mercado. E justamente por isso, as pessoas se sentiam atraídas por esse tipo de promoção. Vladimir é de Maceió, Alagoas. Esse iPhone custa em torno de 7 mil, próximo de 8 mil. É, dependendo aonde você compra, você consegue um preço melhor, mas realmente é uma promoção muito fora do padrão do parâmetro do mercado.